Hoje aos palcos paulistas, a exuberante Mãe Cibroença! Uou! Que linda! Nossa Senhora! Já parecida! Outra, muito linda! Hoje é um desacoro atrás do outro! Antes da gente começar o traço, multa! Multa para a Maitê Cibroença! Já começa assim, aqui no SBT é assim, já está multada, porque ficou muito tempo sem aparecer aqui! Ah, meu Deus! Vamos consertar isso hoje! Vamos fazer o tempo que quiser! Vamos tentar! Eu estou bem de díptico! Gente, olha que coisa linda! Não, meu Deus do céu! Beleza dói, no enfim! Não, beleza é bom! É tão bom quando a gente vê um cavalo bonito, um quadro bonito, uma paisagem bonita! E poder promover, trazer de sete para as pessoas assim, sem fazer nenhum esforço, isso só é bom, né? Você não faz nenhum esforço para manter sua beleza? Não, não é sem esforço, não! Mas se eu não gostasse, não estou aqui para reclamar do que me deram de graça, né? Se eu não gostasse, fazia um talho no rosto, mandava costurar e saia por aí assim! Mas você não faz nada assim, de nada! As pessoas me perguntam, faz ginástica, faz tratamentos, pegamento de beleza, não precisa, né? Porque como você diz, a natureza te fez assim, linda! Faço ginástica, faço, me alimento muito bem! E penso ser uma boa pessoa, para poder ficar satisfeita comigo, né? Alguma vez alguém chegou e disse assim, deixa eu mergulhar nos seus olhos? Tô esperando que chegue essa pessoa e que eu possa falar bem! Gente, olha que coisa! Você se vê no vídeo? Vejo quando eu tô trabalhando, eu gosto de ver o que eu tô fazendo! O vídeo tem essa vantagem de a gente poder se avaliar! E é engraçado porque, às vezes eu tô fazendo televisão, não faço agora há algum tempo, mas... Eu vou ver uma cena logo depois de fazer e eu falo assim, nossa, que tava espetacular! Como tava ótima! Eu vou ver no vídeo, uma semana depois, quando vai ao ar, que já tá editado e tudo... E eu acho uma grande porcaria! Jura! Porque a distância te dá essa capacidade de avaliação, né? É melhor, quando você tá ali no calor da coisa, e às vezes acontece o inverso, é bem mais agradável! É verdade! Agora, você tem guardado a dona Beja? Toda não! Porque, olha, vou te dizer uma coisa, não é inteira? Você é linda, maravilhosa, tá sempre linda, tá da proza que dá, e é um arraso! Eu acho que as pessoas em casa, as mulheres se rasgam de inveja, os homens se rasgam de desejo, não é verdade? Porque é bonito ver uma mulher bonita, não é? Agora, na Beja, você estava um desafio, era um desacordo, toda vez que passar eu vou assistir! Porque é bonito ver o bonito! É, 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 é o trabalho do Erval também, né? Ele, ele tava muito close, e... E aquelas coisas que eles cabelaram? Ah, pelo cabelo, eu tinha uma cabeleireira que só ficava com minha conta, do lado de uns 38 aplíquidos, entendeu? Minha cabeça tava... Aquela estrutura toda... Depois de assistir você, na Felicidade, né? Aquela novela do... O Manoel Carlos... O Manoel Carlos, é... E foi bastante coisa também no meio disso, mas... Depois você fez a... Ah... Essa, você citou as duas novelas que são mais vendidas que o exterior, sabe? A mesa e a felicidade, né? Você é super vendida, assim, na Malásia, da Malásia à Alemanha, entendeu? Eu sou esperto, assim... Escute, Maitê, como você não está fazendo nada na televisão, o que que você faz? Tirando o teatro, você está fazendo agora com bastante sucesso no Rio. E agora... Já terminou, agora... Pelo Nordeste... Antes que eu ia fazer o Nordeste inteiro, foi maravilhoso, porque tem teatros lindos, né? Que agora eles reformaram, o Capítulo Alves na Bahia, que é super moderno e tal. E o teatro que... Parece um maré, não, parece não, é maravilhoso. Parece um marco, o Correto, é... De cidadinha do interior, né? Uma delícia, aquele teatro, todos lindos, de Belém. É lindo, antigão e tal. E quando você está nessa cidade, o telefone toca muito no hotel, depois que você volta do espetáculo. Olha assim, eu trouxe, então a gente passa a noite acordada. Que linda! Meu Deus, você é mais amarelo. Gente, eu tomei um olho de perto, que coisa fantástica. Bom, a peça que você está, Confissões das Mulheres de 30. Como é que você enfrentou essa crise dos 30? Se é que existe. E se é a crise dos 30? Eu acho que ela fica pior, ela vai piorando, né? Com os 40, 50. Eu, para falar a verdade, não senti isso. Tem umas coisas, por exemplo, você começa a perceber, no dia depois que você faz 30, quando você tem 30, você olha no espelho, você começa a sentir que tem uma dúvida. Já estavam lá. Mas você fez isso, você começa a perceber. Olhar no espelho, vai cantar. Não é uma coisa meio psicológica? Eu acho que... Acha que fez, então... Você começa a achar que a bunda caiu. E pode falar bunda? Pode. Ah, bom. A bunda já estava caída. É, a bunda já é uma coisa meio mudada, ninguém liga mais. É, a bunda. Eu levei um tempo para falar bunda na televisão. Foi? Mas agora também a gente está... Eu falava, a gente estava na cor da bunda. A sua é ronzinha, tia? A minha bunda? É. Não, a cara. Ah, bom. Na bunda eu morro. Duvido muito. A sua deve ser ronzinha. Não, a gente fala, a gente dá certo. Na peça, a gente comenta isso, todas as coisas que te sentam e as que ainda estão em pé. A gente fala das mudanças do corpo, do rosto, as alterações que são visíveis e as outras mais positivas, como, por exemplo, que essa fase da vida é o momento do agora ou nunca, em que você tem que ser bem-sucedida na sua profissão, agora ou nunca. Você tem que ter um filho, agora ou nunca. Você tem que ser feliz, agora ou nunca. Feliz? Feliz. Sim, feliz sempre. É porque é o início do meio da vida, de uma certa maneira a gente já está em alto mar. Então... Sem bolete. Sem bolete. Pois é. Voltar para trás seria um retrocesso. E sair nadando também tem muito mar pela frente. Então, é o momento de viver o aqui e agora. Isso parece um clichê, mas é verdade, né? Com essa fase da vida a gente tem que viver aquele momento integralmente para que os outros, para que o futuro seja sólido, né? Que tenha uma base sólida. Eu comecei a pensar essas coisas agora também. Porque eu disse, agora eu tenho que pensar no meu futuro. É lógico. Tem que pensar. Daqui a pouco eu vou fazer 40 anos... Você está se identificando com todas as vezes. Claro, não é? Porque vocês riram? Eu não vejo por quê. É. 40 de televisão. É mais. É 50. Só de televisão. Que horror, né? Não parece, né? É, que maravilha. Outro dia eu ouvi você cantando. No programa do Jô? Não. Não. É numa coisa de acervo. Ah, na TV Record, arquivo Record. Aliás, ontem passaram a César de Cleópatra, Eurio Bolias também, que é muito engraçado. É, ali estava sempre cantando um bocorrinho da carne virando. E aí você acabava com o escrasco. Qualquer que eu não me lembro mais do que era, era uma coisa engraçada. Acabou? Acabou? Não é possível. Gente, eu demoro até o tempo para virar aqui. Pois é, é multada, coitada, é multada. É. Mas olha, eu queria falar para vocês. Não, espera aí, deixa eu falar, olha. Confissões das Mulheres de 30 estreia agora dia 22 no Teatro Hilton. Tem um elenco formidável. Clarice Dersier, Priscila Rosenbaum e Maitê Proença, maravilhosa. Que também são autoras do texto. E são dirigidas pelo notável Domingos de Oliveira. Que bárbaro que ele é, né? Tem ofertas maravilhosas, assim, para mulheres de 30 a 39 anos, tem desconto de 50%, para escolas e mais umas coisas. Que idade que tem desconto de 30 a 39, na faixa dos 30. E depois dos 39 não tem? Não, aí você vai ter que esperar a confissão de mulheres de 40, né? E esse livro? Esse livro é para você. Porque esse livro aqui, ele é a peça, só que é mais completo, que a gente já fez com mais textos. A gente enxugou e deixou só o que é mais melhor de tudo. O mais melhor é bom, né? Mas era o que eu estava pensando. Não, não, não. Não, não. Era que era melhor. Você deu os parques. E é uma peça cômica. As pessoas começam a rir na terceira frase, embarcam até o final, participam muito, falam. E a gente quer que fale mesmo, porque é feita a peça na primeira pessoa, não tem personagem. Então eu sou a Maiteia Priscila Priscila, Clarice é Clarice, e nós estamos contando as nossas histórias. Tudo que está lá é verdadeiro. E esse papelzinho? Esse papelzinho é meu, é bom. Não, mas pode falar. Porque outro dia a Fernanda trouxe um papelzinho, também, Fernanda Montenegro, linda. Perdi a vergonha e liguei duas vezes para ela essa semana, porque eu morro de vontade de ligar para as pessoas que eu gosto. Ah, mas ela é tão legal, ela é maravilhosa. Então você, quando vier para São Paulo, vai correr o risco, de vez em quando eu dou um... Pode ligar, porque já pensou eu só... Já falou tudo o que precisava? É, já, esqueci, o Teatro Hilton, que tem também ingressos à venda no shopping Iguatemi, estacionamento de graça, enfim, é uma coisa. Beleza é você! Aplausos para a beleza e o talento da Maiteia Priscila. Linda! Obrigada. Fica um pouquinho aqui. Deixa eu falar, que delícia que é a manifestação do público, né, Maiteia? É tão gostoso esse contato, né? O teu público tem... É, é do melhor dos outros. É especial, é, meu público é especial, é lindinho. Muito obrigada. Bom, daqui a pouquinho nós vamos ter um tetracampeão aqui no nosso programa. Prepare o seu coração, porque na semana que vem ele vai alçar voo. Tchau. Tchau. Tchau.